Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bowson Treinamentos Nesta videoaula vamos aprender a criar uma máquina virtual no VMware Workstation 9 O VMware Workstation é um software da empresa VMware que você pode utilizar para criar, instalar, editar, configurar e rodar máquinas virtuais no seu computador Ele seria como se fosse um VirtualBox, porém turbinado O VMware Workstation, na minha opinião, é um software melhor do que o VirtualBox porque ele é mais estável e tem mais opções de configuração, muito mais aliás Bom, vou mostrar para vocês onde você pode obter esse software e como você cria uma máquina virtual Mas eu não vou instalar uma máquina virtual hoje, isso vai ficar para uma outra videoaula Hoje eu vou mostrar como você monta, digamos assim, uma máquina virtual utilizando esse software Beleza? Bom, para você baixar o software, você vem aqui no site www.vmware.com barra products, barra workstation Ou clica direto aqui em produtos e procura o Workstation aqui na lista Veja que eles têm uma quantidade grande de produtos O Workstation fica aqui em desktop and in user computing Tem vários produtos, o Workstation está aqui Clicando nesse link você vai entrar nessa página do VMware Workstation Que atualmente está na versão 9 Bom, aqui nessa página, se você descer um pouquinho, tem algumas informações a respeito do VMware Workstation O que você pode fazer com ele, uma propagandazinha básica Uma apresentação do produto Tem bastante coisa aqui Você tem aqui informações sobre novidades no software Tem uns videozinhos para você assistir Depois você vai se divertir com esse material E aqui em cima os links para você obter o software Esse software infelizmente é pago Você precisa comprar uma licença dele Mas você pode experimentá-lo de graça Clicando aqui no link Try for Free Quando você clicar em Try for Free Ele vai abrir aqui uma outra janelinha Para você criar uma contazinha básica aqui no site da VMware Você loga com sua conta Se você não tiver a conta, você cria E aí você vai poder baixar um free trial Para você testar esse software Com algumas limitações, obviamente Caso você queira adquirir o software Você vai em Buy Aqui na página inicial E aí você adquire o software Deixa eu ver se tem o preço dele aqui 250 dólares Não é tão caro, mas também não é baratinho Bom Eu já tenho ele instalado no meu computador Então eu vou simplesmente rodar o software E mostrar como você monta Como você cria uma máquina virtual Então vamos lá Esse aqui é o VMware Workstation 9 Ele tem aqui em cima uma barra de menus Uma barra de ferramentas com alguns poucos botões Aqui do lado esquerdo Um painel com as máquinas virtuais Que você já possui instaladas Criadas e instaladas E aqui no meio Você tem acesso Às tarefas do programa Então você pode Obter ajuda Atualizar o software Configurar preferências Tem um editor de redes virtuais Que a gente vai ver em outra videoaula Virtualizar uma máquina física Muito legal Com isso aqui E com a ajuda de um outro softwarezinho Que você baixa lá do site da VMware Você pode tomar uma máquina física Funcional E transformá-la em uma máquina virtual Você pode se conectar a um servidor remoto Abrir uma máquina virtual já existente Ou O que é o assunto da aula de hoje Criar uma nova máquina virtual Então eu vou clicar nesse link Criar uma nova máquina virtual E ele abre esse assistente Bem-vindo ao assistente de nova máquina virtual Aqui você escolhe o tipo de configuração A típica Que vai criar a máquina em poucos passos E a avançada Onde você vai poder escolher opções avançadas Como tipo de controlador SCSI Tipo de disco, etc Eu gosto sempre de utilizar a opção avançada Ela permite que eu configure ao máximo A minha máquina virtual Então eu vou marcar Custom Advanced E vou clicar em Next Aqui você escolhe a compatibilidade Do hardware da máquina virtual Para verificar se o hardware Que você tem no seu computador É compatível com versões anteriores Do Workstation 9 8, 6, 5, 4 e outras versões Tem o 7 também aqui na lista Eu vou deixar o 9 mesmo Isso aqui para mim é padrão E aqui tem as limitações de hardware Para cada uma das versões Por exemplo Por Workstation 9 No máximo 64 GB de memória 8 processadores 10 placas de rede 2 TB de disco Para o trabalho que eu faço aqui Isso aqui está mais do que bom Então eu não preciso me preocupar Em mudar nada Simplesmente eu vou clicar em Next Próxima tela Você vai escolher de onde Será instalada a máquina virtual Ou seja, onde é que está o CD de instalação Você pode usar Installer Disk A própria unidade de CD física Do seu computador Ou instalar a partir de uma imagem ISO Marcando aqui imagem ISO Você pode selecionar a imagem ISO No seu computador E aí é o seguinte Se o VMware Workstation detecta O tipo de sistema que você quer instalar De acordo com a imagem ISO Que você insere Ele pode utilizar uma configuração Chamada Easy Install Que facilita a instalação do seu sistema Para essa imagem que está selecionada aqui Do Zen Server Ele não detectou o sistema operacional Então eu tenho que especificar manualmente Qual sistema vai ser usado Também posso configurar para instalar O sistema operacional mais tarde Que seria equivalente a não inserir um CD Aqui dentro do Drive Clicando em Browse Você pode escolher as imagens virtuais Virtuais Eu tenho aqui algumas imagens virtuais Algumas imagens ISO Vamos supor que eu selecionasse aqui Um Ubuntu Desktop Beleza Ubuntu 12.10 detectado O sistema utilizará o Easy Install Então eu clico em Next E aí olha que interessante O Easy Install é isso aqui Ele permite que você Aqui dentro do Do VMware Workstation Que você forneça dados Como senha Nome de usuário Configurações gerais E aí Durante a instalação do sistema O próprio VMware Ele fornece esses dados Para o instalador do sistema operacional E você não precisa ficar se preocupando Em ficar ao longo do tempo Fornecendo essas informações Ele simplesmente começa E vai até o fim com a instalação Então eu colocaria por exemplo Meu nome Meu nome de usuário Minha senha Isso aqui eu deveria fornecer Durante a instalação do sistema Clico em Next Dou um nome para minha máquina virtual Vou deixar o Ubuntu mesmo Local onde ela vai ficar gravada Geralmente é em Documents Barra Virtual Machines Se estiver utilizando o Windows Clico em Next Especifico quantos processadores Eu vou ter disponíveis E quantos núcleos por processador Para ele fazer emulação Clico em Next Depois especifico Quanto de memória Essa máquina vai usar Por exemplo Aqui ele vem com 1 GB 1024 MB Você pode aumentar ou diminuir É só deslizar essa barrinha Aqui do lado E aqui no meio Ele dá umas recomendações O mínimo para essa máquina O recomendado E o máximo Que ele vai suportar Ok Vou deixar aqui por exemplo Com 1 GB mesmo Clico em Next Tipo de conexão de rede Se eu vou usar a rede No modo Bridge Que vai dar para a máquina virtual Acesso direto A rede externa Esse é o modo padrão Que eu costumo utilizar Você também pode utilizar O modo NAT Que vai dar acesso A rede externa Através Do IP do host Você pode utilizar O modo de rede host only Aí você cria O que a gente chama No VirtualBox De rede interna Rede privada Do rede interna Assim você vai ter comunicação Apenas entre as máquinas As máquinas virtuais Criadas aqui E Não use Uma conexão de rede Você pode simplesmente Criar uma máquina virtual Sem rede O que eu costumo utilizar É o modo Bridge O modo Bridge Porque me dá acesso Completo a rede externa Então Clico em Next E assim a máquina Que eu estou instalando A máquina host Também vai ter Seu próprio IP Depois o tipo De controladora de saída De IO Entrada e saída Scuse Ou IDE O IDE Geralmente fica para o CD E o Scuse Você vai escolher O tipo de Scuse Que você quer O recomendado É o LSI Logic A gente vai deixar Esse aqui E não vamos criar Um disco SaaS Apenas Next Você vai criar um disco Criar um disco novo Usar um existente Ou usar um disco físico Isso é interessante Você pode dar No Workstation Acesso direto A um disco real Físico Por exemplo Eu posso colocar Um HD extra Aqui nesse computador E usar esse HD Como o HD Da minha máquina virtual É bem interessante Essa opção Eu vou deixar aqui Criar um novo disco Simplesmente Clico em Next O tipo do disco Ideia é o Scuse O Scuse é recomendado Mesmo porque a gente Configurou o controlador Scuse antes Tamanho do disco Máximo Você pode especificar Para ele alocar Todo o espaço agora Ou alocar o espaço Aos poucos Aos poucos Como um arquivo único Ou como múltiplos arquivos Essa opção Como múltiplos arquivos Que é a opção padrão Está selecionada Torna mais fácil Você mover a máquina virtual De um computador Para outro Mas se o disco For muito grande A performance Tende a cair um pouquinho Vou deixar essa opção Clica em Next Dou o nome do disco E aqui eu posso especificar Onde ele vai ser gravado Clicando em Browse Feito isso Next Estamos quase chegando No fim aqui Nós temos o sumário Da criação da máquina virtual Eu posso ainda clicar Em Customize Hardware Personalizar Hardware Para abrir essa outra janelinha E mudar alguma coisa Se eu precisar Processadores CD Flop Controlador USB A gente pode configurar por aqui Placa de som Se vai ter ou não Impressoras E o display Por exemplo Eu posso configurar Gráficos 3D Aceleração de gráficos 3D E utilizar outras configurações De monitores Quantos monitores Resolução E etc E ainda posso clicar em Add Adicionar Para adicionar mais dispositivos De hardware Outra placa de rede Outra controlador USB Outro drive de CD E assim por diante Beleza? No máximo 10 placas de rede Como a gente viu no comecinho Cancelar isso aqui Fechar isso aqui Está quase pronta a máquina virtual A última configuração É essa aqui Power on this virtual machine After creation Significa ligar essa máquina virtual Após a criação Se você deixar marcada Essa opção Ele já vai dar o boot Na máquina virtual E vai começar a instalação Para a gente Eu vou desmarcar Esse cara Porque eu não vou instalar Essa máquina virtual Hoje Estou mostrando como configurar Como criar A VM no computador Mas não como instalar O sistema operacional nela Então desmarquei Clico em Finish E aí você aguarda Alguns instantes Enquanto ele cria A máquina virtual Está criada Está aí Ele cria uma nova aba Aqui para a minha máquina Ubuntu Ela também está Disponível aqui na lista Aqui os dispositivos Que a gente configurou Se você precisar alterar Alguma coisa nela Você pode clicar aqui Edit Virtual Machine Settings Clicou aqui Ele abre de novo Essa telinha Com aquelas configurações De hardware Tem umas opções Também adicionais Que você pode configurar aqui Mudar o nome da máquina virtual Clicando em Options Tipo de sistema operacional As versões disponíveis São várias O diretório Onde ela fica gravada Configurações de teclado Aqui você tem uma série De outras configurações Auto login Conexões VNC Você já pode habilitar A conexão VNC Essa máquina O que mais que a gente Pode fazer de legal É configurar os snapshots Pastas compartilhadas Configurações De boot Controles Para ligar Desligar Colocar em modo Suspensos Etc Dá para configurar Muita coisa aqui Em Options Depois você dá uma explorada Nisso aqui Bom Dão um OK Está criada a máquina virtual Uma outra forma também De você configurar É clicando na própria aba Com o botão direito Do mouse Aí você tem Power Power on Para você ligar a máquina Inicializar Guest Que é convidado Ou power on To BIOS Pode criar o snapshot Por aqui Gerenciar a máquina Por aqui também Manage Mudando a compatibilidade De hardware Clonando a máquina Fazendo um upload Limpar discos Excluir do disco Quer dizer Excluir a máquina Em definitivo do disco Compartilhar E verificar o log de mensagens E aqui de novo Settings Para você ter acesso As configurações Da sua máquina virtual Ok Bom Agora A máquina está criada É só instalar o sistema Para isso Você clica aqui Em Power on This virtual machine Eu vou clicar Só para mostrar O início Depois eu vou cancelar Então clicou aqui Em Power on This virtual machine E ele começa A instalação Da o boot No meu sistema E no caso Como é um sistema Que não está instalado ainda Então ele vai Instalar para a gente Beleza Ele está aqui Começou a instalação Do Linux Ubuntu Então é isso aí pessoal Nessa videoaula Você aprendeu a criar Uma máquina virtual A ajustar Uma máquina virtual E nas próximas videoaulas Nas videoaulas futuras A gente vai aprender Um pouco mais Sobre VMware Workstation 9 E eu tenho utilizado Ele em algumas videoaulas Com bastante sucesso Ele é um software muito bom E vou utilizar Para a instalação De alguns outros sistemas Que infelizmente Não funcionam Corretamente no VirtualBox Por compatibilidade Por compatibilidade de driver E etc Então eu vou utilizar Aqui sempre O VMware Workstation Então é isso aí Espero que você tenha gostado Aproveite para se inscrever Aqui no canal Da Boson Treinamentos Também para visitar O nosso website www.bosontreinamentos.com.br E até a próxima